Fala pessoal, tudo bem com vocês? Feliz ano novo! Que 2023 seja um ano com muita saúde, paz, prosperidade e muita roupa suja para a gente lavar na máquina, hein? E o primeiro vídeo do ano é com ela, a lavadora Bras Temp 16 kgs modelo BWK16 lavando o cobre-leito Queen Size, vamos lá! Bom pessoal, eu estou aqui com a lavadora Bras Temp 16 kgs modelo BWK16, quem me acompanha pelo Instagram já viu eu mostrando ela lá, ela está comigo há algum tempo, já acho que uns 3 meses, nem lembro exatamente o tempo. Eu vou lavar hoje um cobre-leito Queen Size nela, vou mostrar para vocês aqui, mas vou falar um pouquinho da minha experiência com a lavadora, tá? A Bras Temp finalmente acertou em um modelo aí falando de eficiência de lavagem. A 14 kgs da marca é muito boa, a 12 kgs é um lixo, mas a 16 kgs está muito eficiente na lavagem, a Bras Temp acertou, eles desenvolveram um agitador com pás largas e arredondadas, que realmente conseguem movimentar as roupas, fazer rollover e esfregar as roupas numa máquina de alta capacidade, no caso esse daqui de 16 kgs. Mas para que as roupas saiam limpas da lavadora não depende só do desenho do agitador, né? Não adianta ele ter essas pás largas e arredondadas aqui, bonitas, e os perfis de agitação da lavadora serem uma porcaria, o agitador não dirá o suficiente para movimentar e esfregar as roupas. É claro que eu estou falando da parte que cabe a lavadora, né? Para a roupa sair limpa depende também do usuário, porque a máquina não faz milagre sozinha, ela faz o que a gente manda. Então o usuário tem que colocar as roupas da forma correta na lavadora, separar as roupas por tipos, cores e grau de sujidade, programar a máquina corretamente. Eu conheço muita gente, vejo muito no meu Instagram, uma porrada de gente que toda vez que eu vou ver a máquina ela está aqui, ó, no rápido. É ridículo, se o rápido fosse o suficiente, fosse o ideal para lavar todos os tipos de roupas, a máquina não precisava aí ter alguns programas de lavagem. Ela tinha só a tecla liga e desliga e aquele programa ali resolve tudo, né? E não é assim que funciona. Então tem que selecionar o programa correto, usar sabão de qualidade, a quantidade correta de sabão, não adianta querer colocar uma tonelada de sabão achando que as roupas vão sair mais limpas, porque vai sair uma porcaria da lavadora. Então a máquina tem que fazer a parte dela e o usuário tem que fazer também a sua parte. Mas o que cabe então a máquina de lavar, a Brast Tape 16kg tem feito, tem cumprido muito bem o papel dela. E eu já vi algumas pessoas reclamando desse modelo, falando que as roupas saem cheias de fiapos. Aqui eu vou defender a Brast Tape, viu? Eu não tive problema de roupas saírem com fiapos em nenhuma das lavagens que eu fiz dela até hoje. Eu já fiz várias lavagens. Isso daí acontece porque as pessoas misturam as roupas, usam o nível de água aqui, é insuficiente para a quantidade de roupas. Aí o atrito das pás do agitador com as roupas é muito grande e as roupas desgastam mais e também não tem água suficiente para se movimentar. Aí os fiapos ficam acumulados nas roupas, não tem para onde ir os fiapos. O filtro pega fiapos dela funciona mais ou menos, mais para menos do que para mais. Mas ainda assim, isso não é motivo para as roupas saírem cheias de fiapos, não. Isso daí é erro do usuário. Tem algumas coisas que a lavadora, né, que a Brast Tape precisa melhorar, mas aí, como eu sempre falo para vocês, não existe máquina perfeita. O filtro, como eu acabei de mostrar para vocês, não é o mais eficiente, mas é mais ou menos. A gaveta de insumos, ela continua dura para abrir e fechar, ó. Ela não desliza, é horrível. Aqui a água, quando ela está enchendo de água, a água cai nesses dois compartimentos aqui, né, para entrar para dentro do cesto. Quando o cesto está baixo, a água espirra lá no fundo, no chicote de fios que tem aqui no gabinete. Então, sim, tem coisas para melhorar, mas no geral, quem compra a lavadora Brast Tape 16kg, se usar a máquina de lavar corretamente, tem roupas limpas. Agora, então, eu vou colocá-la para funcionar. Bom, pessoal, então eu vou colocar aqui na lavadora um cobre-leito queen size, tá? Da forma que eu sempre ensinei vocês, que eu já falei para vocês que não é para fazer isso daqui, ó. Ficar dando voltas na peça, né, seja edredom, cobertor, cobre-leito, na peça, em volta do agitador, né? Porque o que acontece, conforme você vai dando voltas, ele vai subindo, virando uma espiral. E aí, não é a forma correta de colocar na lavadora, e o agitador tem mais dificuldade para movimentar a peça. Ela pode até, inclusive, enroscar no agitador, dependendo aí do movimento que ele fizer. A forma correta é colocar de forma que as pontas se encontrem uma com a outra. Aqui tem uma ponta, aqui tem a outra, elas se encontraram. E aí a gente ajusta aqui, para que fique uma carga uniforme, né, que fique tudo aí certinho. Ele é um cobre-leito queen size, mas ele é fininho, olha aí. Certo? Tá certinho, olha aí como que ele ficou. Agora, então, eu vou abastecer o dispenser da lavadora. Para lavar essas roupas, pessoal, eu vou usar o Lava Roupas Líquido Ariel Concentrado Expert, e vou usar o Amaciante Concentrado IP Green, esse daqui, ó. Gostei bastante dele, ele tá com cheiro suave, deixa a roupa bem macia. Vou abrir a gaveta, vou colocar aqui o sabão líquido, o Ariel Expert. O que vocês estão achando do Ariel Expert agora que ele tá com essa nova fórmula, né? Eu tô achando ele razoável, pra mim o Ariel já foi melhor. Agora ele não tá tudo isso não, mas eu gosto muito do cheiro do Ariel. E vou colocar aqui o Amaciante IP Green. Vou colocar uma tampa. Ele tá bem ralo. Embora os Amaciantes IP devem ter acontecido com vocês já, de vocês comprarem e se não usar durante um tempo, conforme ele vai envelhecendo, vamos dizer assim, ele vai ficando grosso e espesso, né? Comigo já aconteceu algumas vezes e alguns seguidores do Instagram também contaram isso pra mim. Vamos então programar a lavadora. Bom pessoal, pra lavar o cobre-leito, ela tem o programa Edredon, que tem até uma agitação boa, viu? Vou mostrar pra vocês. Aqui nos modificadores, nível de água eu vou selecionar o médio. A agitação, eu vou mostrar pra vocês todas elas, tá? Vou começar com o delicado, mas não vou deixar. Ela vai fazer molho, lavagem, enxágua e centrifugação. Se eu quisesse mais uma hora de molho, era só apertar aqui o molho extra, mas não quero não, porque esse cobre-leito não tem toda essa sujeira não. Aí eu vou apertar então o iniciar e ela vai começar a encher de água. Vou apertar o iniciar, pessoal. Ela tem o spray de água, né? Mas ela não enche girando o tambor, o cesto. Chamem como quiserem aí. Então não resolve muita coisa. Aqui ela já tá jogando o sabão. Aqui é o aqua spray, que na verdade acaba jogando a água mais no agitador. Olha aqui. Eu vou queirar a própria peça de roupa. Coisas de brastento, né? Mas tudo bem, pelo menos é bonitinho. Olha aí. Aí tem seguidores no Instagram que falaram pra mim que é porque tem muita gente que joga o sabão em pó aqui dentro da máquina e eu já vi várias vezes e acho nojento, ridículo. A tampa do agitador aqui, a parte de cima do agitador, tá puro sabão em pó encrustado, né? Então pelo menos o spray de água já joga ali a água no agitador pra tirar o sabão que a dona de casa, que é o usuário, vamos dizer assim, jogou. Mas pena que aí precisava girar, né? Porque ela tá jogando a água só desse lado aqui, ó. Então ela podia jogar desse outro lado aqui também pra tirar esse sabão. Ela tá enchendo de água, vou mostrar pra vocês, pessoal. Deixa eu pegar essa louça aqui. Pra vocês verem aqui, ó. Eu falei que espirra no gabinete a água. Deixa eu virar a tela. Olha aí, espirra no gabinete, espirra naqueles potes de fios ali, ó. Olha aqui. E isso já acontece em vários modelos da Brastento faz tempo, né? Eu não sei por que eles não arrumaram isso aí, não vou modificado. Deixa eu virar aqui. Na louça. Ela deve começar a fazer a agitação já já. E olha aí, pessoal. Essa é a agitação do delicado do programa Edredon. Na agitação delicada, na verdade. Até o delicado faz rollover. Eu vou adicionar aqui 200ml do Tira Manchas Homo Extra Poder Pro. Já já eu mostro pra vocês a embalagem dele. Esse aqui, ó. Olha aí, como o agitador foi bem acertado, né? São pás largas, arredondadas, né? Que realmente conseguem puxar as roupas. Então até... E o perfil de agitação também é bom. Então até num perfil delicado de agitação, ela consegue fazer rollover. Por isso que, pra mim, tá? Na minha opinião, essa atualmente é a melhor lavadora top load que a Bracete tem em linha. Vou mudar agora a agitação pra vocês verem. Vou colocar na normal. Vamos lá. Ah, e as agitações também mudam de acordo com o nível de água, tá bom? Olha aí, essa é a agitação normal. Olha as puxadas que o agitador dá. Ainda mais em nível médio. Eu não gosto de lavar roupa em máquina sobrecarregada. Quem me conhece sabe que eu não faço essa retardadinha. O nível médio, pra mim, é o melhor de todas as máquinas. E aqui, como as pás... Ela tá na parte que as pás são mais largas do agitador, né? Então é onde ela puxa melhor as roupas. Agora eu vou colocar na agitação turbo do programa Edredon pra vocês verem. Olha só. Pra mim, é surpreendente ver uma lavadora sempre agitando dessa forma e movimentando a carga dessa forma, né? Porque a 12kg tem até agitação boa, mas com aquele agitador lixo pra uma máquina que tem o tamanho de um sexto pra 12kg, né? Entre aspas. Não faz nem cóssega na roupa, aquela porcaria. E eu posso falar isso com propriedade porque eu testo, já testei muitos modelos e tive ela, tem vídeos dela aqui no meu canal e eu dei um sumiço na minha o mais rápido que eu consegui. Vou mudar pra vocês verem. Eu vou colocar no programa, tipo, no Brancas com turbo em nível médio pra vocês verem. Tá no programa Brancas Agitação Turbo, tá? Ela faz isso mesmo, ela vai dar uma corrigida no nível de água. É uma agitação legal. Dá um abraço-tempo. Vou colocar no Tira Manchas pra vocês verem. Também em nível médio, agitação turbo. É bem parecido com o Brancas, né? Olha aí. Vou mudar pra agitação normal só pra vocês verem a diferença. Olha aí, a amplitude dos golpes é um pouco menor, né? O Roupas de Bebê também com agitação turbo. Olha aí, ela tem agitação em colas, né? Pesado e jeans. Vamos ver qual é a agitação turbo. É, aqui ela vai colocar mais água. Vou ter que deixar no nível baixo. Pesado e jeans, ela tem mania de colocar mais água nos níveis. É o programa de testes do metro, né? Olha aí, a agitação do pesado e jeans turbo. Vou voltar pro edredor, nível 3, que é o nível médio. A agitação, vou deixar na turbo mesmo. Enxago e extra. Do jeito que eu havia programado inicialmente. Então, pra quem faz questão de ter uma lavadora Brastemp, pra mim, atualmente, ela é o modelo melhor e mais eficiente do mercado. Falando de eficiência de lavagem. Em nível alto, ela também apresenta excelente performance usando a lavadora corretamente. E aí, olha só a lavadora coronavíde. Vamos lá. 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 Essa é uma das agitações que ela faz durante o molho, pessoal. Olha aí. O perfil é um pouquinho diferente, né? Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Ela vai fazer? O que é isso? 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 O que é isso?